Olá pessoal, aqui é a Grazi, você está no canal Adoro Livro. Bom, primeiro de tudo eu quero pedir desculpas pelo meu sumiço, temos aí praticamente um mês ou mais um pouco sem postar vídeos aqui no YouTube. Depois eu quero pedir desculpa pelo eco, mas é porque aqui onde eu estou gravando realmente ainda está um pouco vazio, então estada do eco sim. Mas logo logo eu pretendo preencher esse espaço aqui com meus livros. Quero agradecer a todos que continuam inscritos aqui no canal, mesmo depois desse sumiço. Quero agradecer também quem me enviou mensagens perguntando o porquê do meu sumiço, por que eu parei de gravar vídeos aqui para o canal. E quero explicar o porquê do meu sumiço. Bom, para quem me segue no Instagram já sabe o porquê eu não estou gravando vídeos, o porquê que eu sumi aqui do YouTube. E para quem não me segue, me siga lá, está aparecendo aqui na tela e também tem aqui no box de informação, tá? Gente, eu sumi aqui do YouTube, não estou conseguindo gravar vídeos, não estava, né, conseguindo gravar vídeos, porque eu não sou mais um Brasil. Agora eu estou em Portugal, meu marido veio a trabalho e estamos por aqui. Então a vida vai seguir por aqui e eu espero muito que vocês gostem aí dos novos vídeos que eu pretendo gravar para vocês. Depois eu vou tentar mostrar algumas coisas daqui. Não prometo, mas eu vou tentar sim. E muito obrigada aí a todo mundo que perguntou, a todo mundo que se preocupou e a todo mundo que continua fiel aqui ao canal mesmo sem ter vídeos. Mas agora eu voltei e voltei para ficar. Bom, explicações dadas, recados dados, vamos ao vídeo de hoje, que é as minhas metas de leituras agora para o mês de julho. Mesmo estando longe aqui do YouTube, gente, eu não parei de ler, tá? Depois eu vou trazer os vídeos das minhas últimas leituras. Já tem resenha lá no blog, para quem segue o blog aí, quem viu, saiu resenha lá recentemente. Então era só que realmente que eu não estava conseguindo parar para gravar vídeo, editar e postar, etc e tal. Mas agora vai. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Eu separei três livros, eu não estou colocando muitos livros, porque eu ainda estou ajeitando ainda as coisas, ainda estou entrando num ritmo aqui do fuso horário também. São quatro horas a mais que aí no Brasil. Então ainda o corpo está chegando no lugar. Mas estou lendo, estou lendo devagar, mas estou lendo. E eu separei três livros para ler agora no mês de julho. E o primeiro livro que eu separei foi Nossa Música, da Dani Atkins, se eu não me engano é assim que ela se chama. Eu já li, já tem resenha dele no blog, vou deixar o link aqui no box de informação. E gente, que livro foi esse? Que história é essa? Eu não conseguia parar de chorar no final desse livro. Sério, quem já leu, me conte aqui o que achou também dessa leitura, porque foi, ou se eu não me engano, foi uma das minhas melhores leituras aí, desse ano, se não da vida. Com certeza foi um livro muito, muito bom. Um livro para te tirar da sua zona de conforto, um livro para te fazer pensar na vida, um livro para realmente, gente, te deixar com o coração apertado, com um nó na garganta e lágrimas vão escorrer com certeza. O segundo livro que eu separei para ler agora no mês de julho é Um de Nós Está Mentindo. Esse livro eu comprei aqui em Portugal e o título dele é Um de Nós Mente. Eu estava muito louca para ler esse livro desde o seu lançamento, desde que eu vi várias resenhas super positivas sobre ele. E eu, quando eu vi ele aqui e eu tive a oportunidade de comprar, eu comprei. Então, será uma das minhas próximas leituras aí para esse mês e logo, logo terá resenha também. E um outro livro que eu separei para ler esse mês também, eu vou ler aqui no Kindle, que é Nunca Vou Me Apaixonar, da Mari Moni. Eu já estou aí em 22% da leitura. É uma leitura que eu estou gostando. É uma leitura bem agradável, bem assim... Por enquanto está sendo bem levinha. Está conseguindo me agradar e conseguindo me empreender bastante. Então, quem já leu aí, quem conhece esse livro, me conte aqui nos comentários o que achou sobre esse livro. E logo, logo também ter resenha dele aqui para vocês. E por último, mas não menos importante, eu estou dando continuidade aí da leitura conjunta do Conde de Monte Cristo. Estou em 76%, um pouquinho aí atrasada nas metas dessa semana aí. Mas estou gostando bastante, gente. Eu não achei que eu fosse gostar tanto assim de O Conde de Monte Cristo. Me surpreendeu bastante. Eu achei que fosse ser uma leitura mais demorada, mais arrastada, uma leitura mais chatinha, sabe? Mas não. É uma leitura bem gostosa, bem bacana. Eu estou gostando muito. Depois eu conto para vocês o que eu achei, então, sobre este livro. Então é isso, gente. São apenas esses quatro livros que eu separei aí. Um eu já li, nossa música eu já li. Me apaixonei demais por esse livro. Já tem resenha, como eu disse para vocês. Estou lendo, nunca vou me apaixonar. É uma leitura nacional também. É outro livro que está me encantando muito. E O Conde de Monte Cristo, que são metas semanais, está quase no fim. Já estou em 76%. E o Um de Nós está mentindo. Então, logo, logo, teremos mais resenhas. Eu espero trazer resenha aqui para o canal logo, logo. Porque eu estava sentindo falta de verdade de ligar essa câmera e conversar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês estejam matando a saudade de mim. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele curtir para ajudar na divulgação do canal. Compartilhe com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.